Bom dia gente Eu voltei aqui com mais um vídeo Minecraft, me desculpe, fiquei tempinho Sem fazer os vídeos aí, sabe Galera, é meio difícil Esse negócio de vídeo aí, tá Madureza Bom, acho que eu já evolui bastante, vocês devem ter visto Eu aumentei minha casa Bom, por enquanto tá de noite, eu venho aqui Já tava de noite, aí Creepers 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 Ah, eu fiz uma plantação Que droga, eu atraí ele Uh, droga Eu atraí ele, ó, a plantação Atrai Creepers Ahn, vou tomar cuidado Então Eu preciso fazer isto Aqui, me desculpem, eu já peguei até a comida Tá ficando bom o negócio Sabe Ah, fica de dia E... Por favor, fica longe da minha plantação Hum... Ai, que droga Ahn Ai, que... Melhor pra se matar aquele Creeper Ficar longe da minha plantação A minha plantação Que eu dei trabalho duro Ahn Segurando o arma Segurando o arma Não Ai, maldito Morre, morre, morre Uhul Sobreviveu a um ataque de Creeper Ou ele sobreviveu a um ataque meu Boa pergunta Vamos largar o drop Que eu não quero um drop de areia São minutos Bom, acho que eu já dei uma boa evoluída aqui no Mine Eu tenho feito bastante Ah, não tenho feito nada mesmo Envolui bastante já É... É que eu ainda não fiz muito assim, né Me desculpem aí É que o vídeo meu primeiro ainda tá carregando Então, sabe, dá um probleminha ali Dá um lag, posso dizer Ai, me desculpa Dá um lag demais Demais, demais, demais Então, fiquei um tempinho Mas, ó, já tô de volta Já tô no áudio Ó, já tô ficando bom aqui no Mine Esses dias É que eu disse que ia fazer um por semana Acho que eu vou fazer um, sei lá, uns dois É que eu fiquei esperando Fiquei com muita vontade de fazer outro vídeo Falar com vocês aí Parei Já era Então, eu tô fazendo um outro vídeo aqui de Mine Pra gente tá curtindo aí Mais um episódio do... Um começo Primeiro vídeo meu Eu acho que vai ficar bom Eu já tô ficando bom Eu acho Bom Sei lá, acho que eu vou sair um pouquinho aqui do Mine Eu vou ter que parar um pouquinho Eu sei que esse vídeo tá pequeno Então, ó Pra vocês não ficarem tristes Eu encontrei uns mobs lá Só que eu não vou atacá-los Eu vou... Ah, sei lá De uma voltinha aí A gente vai descobrir um pouquinho Este Minecraft O lugar que... Opa Tem carne de zumbi aqui Carne de zumbi na água Interessante E são duas ainda Por cima Ah, deve ser Sei lá Por causa do O'Brien Ah, eu tenho medo É, então Eu achei aqui uma coisa muito legal Que eu acho que vocês iam gostar bastante Só que eu... Eu acho que eu perdi Cadê? Eu devo ter perdido Ah, não Droga Ah, eu tinha achado uma coisa tão legal Eu acho que era pra cá mesmo Eu tinha achado uma coisa Eu não tinha colocado nenhuma sede aí Pra criar esse mundo e tal Eu achei uma coisa bem legal aí Ah, eu não tô achando Oba Eu acho que eu achei que eu precisava Eu acho que eu achei Eu acho que eu achei, gente Oba Carvão 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 Ah Esqueci de pegar minha picareta 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 Do mal Por que você não quer estar comigo? Eu esqueci Eu tinha dito Uma vez aí pra Tá Opa Também achei outra coisa que eu queria Ah Agora daqui a pouco Eu vou poder fazer minha cama Tá 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 Não Lá 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 Eu preciso Lá Eu preciso Lá Lá Oba E mais uma que eu precisava E aqui está E aqui está meu golpe final Meu golpe final contra ovelhas Ah Suba ovelha Vamos para a terra Onde você Haha Você não vai sobreviver A minha Super Super Specialidade Em matar ovelhas Ai Que que é isso Meu Deus Parece que aconteceu alguma coisa Feio Wow Tem muita ovelha aqui Gente Gente Tem muita ovelha Só que eu não vou usar Lama Acho que pra mais nada Não Oba Um cogumelo Eu precisava Ia de micélio Pra Continuar Ah Eu precisava Ir pra casa Não sei não Mas acho que daqui a pouco Vai escurecer já Eu sei que eu acabei de começar o vídeo Tava de dia Não Tava de noite E acabou de ficar De dia E eu achei uma coisa legal Aqui ó Ó Pra vocês verem Lá no fundo Não vou pular Porque senão eu vou perder Totalmente minha vida Mas lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo Eu achei uma Mina abandonada É muito bom Achar minas abandonadas No Minecraft É tipo Um presente dos deuses Sabe quando você Tipo Ah Então É Uma beleza Lá tem de tudo Você Acha Um monte De minério Aí Que eles deixam Uns baúzinhos Aí pra Acho que Pra nós mesmo Hum Acho que eu tô perto Eu tô querendo ir pra casa agora Pra dar uma Ai meu Deus Não vou por aqui não Acho que tá perto sim Deve tá Deve estar sim Não Acho que não tá não É Não tá Ah não 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 Porque não Está Eu preciso que fique Eu preciso Eu preciso Acho que agora tá perto Ai troca É deve tá perto Tá pertinho Eu acho Acho que agora tá perto Porque se não Porque se não estiver Estou ferrado Eu teria que morrer Com essas lãs maravilhosas Aqui perto De mim Eu não posso dar Eu não posso dar Eu não posso dar Porque eu disse pra vocês Eu prometi que não ia dar Porque eu fiz isso Porque eu tinha que ter prometido Então eu vou ter que ter uma galinha Então eu vou ter que subir em cima de uma montanha Então eu vou precisar de um ovo de galinha aqui ó Pra tá Sempre no áudio Isso porque se eu achar uma galinha Essa galinha é minha Então eu vou fazer uma torta de abóbora Peguei abóbora E também abóbora é legal pra fazer Abóbora de Halloween Ela ilumina assim o lugar É da hora Mesmo não estando perto do Halloween né Mas é legal Bem legal Nossa aquela movelha Que medo Que medo Gente tem muito server aí Que fala assim Ah Ah Você Precisa de um Bloco de Grama Mas como consegue um bloco de grama no survival Então né É um pouco mais complicado do que devia ser Você primeiro Precisa de um Ah esqueci Você precisa de um livro de encantamento Toque suave Tem que ser o toque suave Senão não funciona É obrigatório ser o toque suave Pra funcionar Pois é Continuando Precisa do toque suave Daí você Precisa de uma Bigorna Sabe que Vocês sabem que é uma Bigorna Bigorna é aquele Negócio lá Sabe bem grandão Que os caras usavam Desenho antigo Muito engraçado Que eles jogam lá de cima De um prédio Daí cai nas pessoas Então Aquilo lá é uma Bigorna Caramba Onde será que eu estou Será que eu posso dar barra rum Será que eu só ouvi Minha casa Ah não dá Eu sei que Estou meio que ferrado Ah que pena 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 Que peninha Estou muito tristinho Minecraft maldito Eu tinha que ir atrás Aquelas ovelhas Malditas Eu tinha Eu tinha Eu tinha Eu tinha Uma hora eu acho Eu acho Eu acho Uma hora eu acho Eu acho Lugar que eu mais queria Estar Minha casinha Fofa Agora E agora Eu só tenho Carne de zumbi Podre Carne de zumbi É podre É podre É podre É muito ruim Muito ruim Ah vou ter que ficar Por aqui Se eu achar minha casa Eu volto com o programa E Bom É isso Por enquanto Tchau